Olá, novamente juntos, conversando com vocês no plantão de respostas. O tema de hoje é especial. Nena Galves não disse. Dona Nena, está sendo divulgado nas redes sociais fatos ocorridos com Chico Xavier, relatando situações duvidosas. O que a senhora pode nos falar sobre isto? Isso tem acontecido muito e nós sentimos que as pessoas querem falar sobre Chico Xavier e até devem, só que muitas vezes é a coisa de um conto. Quem conta um conto aumenta um ponto e não relatam coisas verdadeiramente como elas acontecem. E nós observamos que isso tem acontecido muito. Por favor, comente o parágrafo extraído do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, capítulo 19, A Jovem Desamparada, relacionando-o à situação relatada nas redes sociais sobre fato ocorrido em sua residência. A Jovem Desencarnada, vamos ler o parágrafo e depois a Dona Nena comenta. Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra mais íntima. Por enquanto, alimenta-se a sós, esclareceu Dona Laura. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias em forte sonolência assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas afinal, veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Nesse texto, a pessoa que vai analisar o que eu disse ou não disse, verá exatamente que eu teria dito uma coisa que contraria isto que André Luiz fala através de Chico Xavier. E Chico Xavier era muito prudente. Jamais ele ia discordar ou fazer uma coisa que o espírito de André Luiz escreve nesse texto. Ele, nas redes sociais, dizem que o Chico, à mesa do café da manhã, chorava por haver um diálogo que ele teria tido com o iniciário espiritual. Ora, no café da manhã, na refeição, o Chico ia me descontrolar e envenenar, como diz o texto, exatamente na hora da refeição. Vamos analisar. Se eu disse isso e não disse, estaria contrariando exatamente o ensino de André Luiz. Então, o que eu tenho sentido, também isso em relação de outros espíritos, se dissem coisas que não estão de acordo com a doutrina espírita. E vamos analisar quem está errado, quem escreveu a mensagem do mentor, o mentor, o encarnado, que está acrescentando um ponto quando conta um conto. Então, nós temos que analisar agora tudo isso que se diz. Talvez não seja por mal, mas a pessoa quer se autoafirmar que é muito amigo de Chico, que teve relações imensas com o Chico ou com outro espírito que ele está falando. Ora, é preciso analisar quem ouve a mensagem. Quem diria isto se for tão importante como nós observamos? Algum amigo espiritual teria relatado, concordam? Porque isso é doutrinário. E quando a gente avança um passo doutrinário, dizendo que a pessoa está assumindo como doutrina, é muito importante. Dona Nena, a senhora poderia relatar o fato que lhe deixou bem desgostosa com relação ao que ouviu das redes sociais, onde foi dito que a senhora disse o que não disse? Agora eu vou usar o termo. Eu, Nena Galvez, não disse. Porque o Chico me disse, está muito difícil de ser esclarecido. Toda vez que alguém diz e usa o meu nome, aportam as pessoas dizendo, mas a senhora disse? E eu tenho que dizer a esta pessoa que disse que não era assim. O fato acontecido foi exatamente relatado quando o Chico se preparava para o programa Pinga Fogo. E eu, ao atravessar o corredor, vi o Chico diante da imagem de Jesus. Ele tinha, e nós temos no móvel, ele estava orando, pedindo a Jesus. orando, pedindo a Jesus que, pela proteção, para um programa tão importante como foi o Pinga Fogo. Exatamente foi o que eu disse. E tenho dito, porque isso foi realmente o que aconteceu. Agora, acrescentam coisas quando contam o que eu disse, e isso deturpa muitas vezes a verdade. Ora, Emmanuel era, dentro de toda a obra de Chico, ele exatamente se pronunciava muitas vezes em coisas duvidosas que nós não conhecemos, ou não conhecíamos. Então, será que esses fatos tão importantes sobre reencarnação, sobre extraterrestres, sobre pessoas de outros planetas que tenham convivido ou visto? Será que Emmanuel não abordaria esses temas? Isso chama-se análise doutrinária. Mesmo quando a Nena disse, você tem que analisar, será que está dentro da doutrina o que a Nena está dizendo? Sim, porque eu tenho muitas vezes que provar com o livro, com a mensagem de Emmanuel. Isso tem acontecido muito, até profecias que o Chico tenha feito, e que depois elas não vão se realizar. E como você vai explicar? Tem que ter uma saída. Então, Emmanuel teria que ser prudente e dar essa nota. Talvez até tenha que vir, se tivesse o Chico encarnado, Emmanuel não disse. Concorda? É importante relembrar fatos ocorridos com o Chico Xavier? Por quê? É muito importante. Mas ter a prudência, a dignidade, o cuidado para não dizer mais do que o Chico disse. Porque exatamente, se é uma coisa doutrinária que ele falou, ele, Chico Xavier, ele vai assumir como muitas vezes que tenha dito. Mas jamais se é doutrinário sem o aval de um Espírito superior através de uma mensagem. O Chico tinha diálogos conosco do que ele pensava, mas ele tem o direito de pensar e analisar, mas de registrar doutrinariamente se cabe aos Espíritos que dirigem a doutrina espírita no mundo espiritual. Então, até como amigos, eu vi muitas vezes o Chico desabafar, falar, queixar-se, mas eram confidências como amigo. Nós não devemos relatar isto. Então, eu acho até indigno quando um que se diz muito amigo de Chico Xavier relata um desabafo de Chico. Eu, ao escrever os dois livros, tomei muito cuidado de só colocar o que eu podia provar. Lia, relia todos os textos, porque senão, nós teríamos que assumir perante até, enxovalhando, muitas vezes, aqueles que não são adeptos ao Espiritismo, se aproveitar da minha palavra. Dona Nena, em algum momento, a senhora escutou de Chico revelações sobre futuras encarnações dele ou outros Espíritos de Escol? Bom, vamos relatar pela visão espírita. Chico, teria que tomar muito cuidado, porque as futuras nossas reencarnações serão de acordo com aquilo que nós tivermos feito aqui e que seria após a reencarnação por Espíritos superiores que vão designar aqui ou acolá onde vamos nascer. Talvez Chico, diga, eu gostaria, mas ele conhece a doutrina e ele sabe pela hierarquia que chegar ao mundo espiritual, esta diretriz seria dada segundo aquilo que ele poderia e seria mais importante fazê-lo. Quando Chico, perguntavam ao Chico, e isso foi até está escrito em muitos livros sobre o destino dos brasileiros, do planeta, o Chico deixava bem claro segundo aquilo que os brasileiros fizessem. Por quê? Porque muitas coisas não dependem de nós. Então, nesta altura, o Chico comigo não conversava assim, por quê? Ele sabia que eu conhecia a doutrina e ele também. O que que ele diria? O máximo numa pergunta destas que eu fizesse, vocês sabem o que ele diria? Muitas vezes iam pessoas falando Chico, eu vi um extraterrestre, que beleza meu filho. Ele não desmentia ninguém, mas quem dizia era o outro. Agora, se a pessoa saísse de lá, em vez de repetir que beleza meu filho, dizesse, o Chico concordou comigo. Olha o ponto no conto. Esse é o cuidado. Não acreditem, você está me perguntando isso, eu agora podia acrescentar. Claro, eu ouvi de Chico que ele gostaria de reencarnar na Espanha ou aqui ou lá, ele gostaria. mas será que ele poderia? É doutrinário? Como avaliar discernindo então com sensatez relatos que escutamos de pessoas em redes sociais, livros e palestras? Às vezes a pessoa quer até se autoafirmar dele ser mais amigo do Chico que o outro. Então, nós observamos isto até nem por mal. é uma coisa até carinhosa, mas desequilibrada, concordem? Eu não posso dizer que o Chico tenha dito tudo para mim, Nena Gauss, porque eu era muito amiga dele e eu hospedava. Ele pode ter dito alguma coisa para mim que não disse para o outro ou disse ao outro que não disse para mim. Mas isto eu não posso usar como autoafirmação. Tem gente que não fala mais em doutrina. Tem pessoas que falam só o Chico me disse e o Chico me disse me disse. Então, veja, me disse a mim, não disse a você. Isso analisado psicologicamente é autoafirmação. Dona Nena, como a espiritualidade maior reage em situações como estas? É uma boa pergunta. Eu mesmo agora fiquei muito brava e em outras ocasiões também. E, no meio das minhas orações, eu recebi uma mensagem. Não gosto de me promover como médium e dizer se veio este ou aquele. Mas, isto eu preciso relatar a vocês porque, depois desta mensagem, a minha braveza passou. Aí, o mentor entrou e disse no meio das minhas orações. Nena, não fique tão brava assim, não. Porque nós achamos o seguinte, com isso não sofremos e aquele que fala alguma coisa neste sentido que não seja realmente o verídico e fala demais, é porque ele não tem medo de, nas próximas encarnações, nascer mudo. Eu mesmo depois ri muito com a mensagem e minha braveza passou. Até o próximo programa, se Deus quiser. e até o próximo